Falar de comunicação de ciência é falar para muitos de um conceito controverso e que por isso gera dúvidas. Por força da pandemia de Covid-19, esta é uma área do saber, agora com mais destaque, e pode incluir qualquer comunicador de ciência, seja ele um professor, um cientista ou até um jornalista. Existem ainda gabinetes de comunicação de instituições ligadas à ciência, com profissionais que se dedicam quase exclusivamente a esta prática. Apesar disso, muitos desses gabinetes acumulam, por exemplo, funções de marketing, gestão de projetos ou relações públicas. E alguns dos objetivos passam tanto por aproximar os diferentes grupos da sociedade, como pela criação de estratégias de desenvolvimento público. A contribuir para a indefinição de que a comunicação de ciência é alvo, estão diversos termos que se relacionam e por vezes se sobrepõem, como por exemplo, literacia e cultura científicas. Sabes o que as une e o que as distingue? Acho que a literacia tem um pouco a ver com o estudo mais completo de obras, em que falam sobre esse conceito e esse conteúdo. Literacia científica significa saber entender o que eu estou a ler, e cultura científica significa conhecer certos artigos, por exemplo. A literacia é ter conhecimento sobre o conhecimento científico. A cultura científica é executar e praticar esse conhecimento. As diferentes culturas e a história moldam estes conceitos, e por isso é possível que já tenhas ouvido o termo Public Understanding of Science, ou Compreensão Pública de Ciência, em português, para se referir à noção de literacia científica. Esta expressão inglesa engloba o estudo da forma como o público acede e se apropria da ciência, das atitudes, opiniões, valores ou comportamentos. Em causa está a capacidade de leres a ciência que te rodeia, na informação que lês nos jornais, nas bolas dos medicamentos, ou até nas instruções dadas por um médico. Considera-se então a literacia científica o primeiro passo da cultura científica, que não consiste apenas na capacidade de ler o mundo à nossa volta, ou na aquisição de conhecimentos. A cultura científica permite-nos perceber as potencialidades, os riscos e as limitações da ciência, relacionar e integrar os conhecimentos da ciência com outros saberes e culturas, e encarar a ciência com curiosidade e sentido de responsabilidade. Mas de que forma pode ser estimulada esta relação de proximidade? Desconheço no momento. A partir do momento que os alunos mostram, por exemplo, o tópico das suas teses, alunos de segundo ano de mestrado, a partir do momento que eles compartilham o tópico da sua tese, influenciam, por exemplo, alunos de licenciatura, ainda a continuar a percorrer o caminho científico, de investigação científica. Nas últimas décadas, a promoção da cultura científica e tecnológica em Portugal cresceu e multiplicaram-se as iniciativas nesta área. Um exemplo é a Noite Europeia dos Investigadores, um evento anual que junta milhões de participantes e profissionais em inúmeras atividades. E sabias que existe um Dia Nacional da Cultura Científica? Celebra-se no dia 24 de novembro e inspirou a criação da Semana da Ciência e Tecnologia, na qual instituições abrem as portas à população, saem à rua para mostrar e debater o trabalho que fazem e organizam centenas de exposições, visitas guiadas, passeios científicos, espetáculos ou conferências. Não se trata de ensinar ciência, mas sim de estimular o diálogo e alimentar o pensamento crítico. É o caso da Agência Nacional Ciência Viva, promotora destas iniciativas, que exerce a sua atividade através de três eixos fundamentais. A promoção experimental das ciências no ensino básico e secundário, a organização de campanhas de divulgação científica, dirigidas ao público em geral, e a criação dos Centros Ciência Viva, uma rede de espaços interativos que contribuem para o desenvolvimento regional. Mas o que caracteriza o conceito de divulgação científica? A divulgação científica é as formas de transmitir para todas as pessoas as novas divulgações científicas. Relatórios sobre novas experiências, novos dados. O que é dentro de divulgação científica? Pode ser alguma coisa de algum estudo que foi feito, a divulgação de resultados, a interpretação dos mesmos. Por um lado, comunicar ciência implica a disseminação de informação especializada dentro da comunidade científica, de forma a partilhar avanços, como resultados de pesquisas ou relatos de experiências. Por outro lado, a divulgação científica assenta na ideia de que os múltiplos interlocutores não têm o mesmo nível de domínio do conteúdo comunicado, e assumem como essencial um cuidado extra na linguagem. Estes textos são geralmente expositivos e argumentativos, e dependem de pesquisas, aprofundamentos teóricos, e resultados de investigações sobre determinado tema. Apesar de o objetivo principal ser popularizar a ciência e torná-la acessível a todos, é essencial ter em conta a relevância e o rigor da informação. Um artigo científico, por exemplo, só pode ser escrito por cientistas, e é submetido ao processo de peer review, ou revisão de pares, em português. Mas para assegurar a qualidade das publicações, a que tipo de fontes de informação recorrem os profissionais que comunicam ciência. Documentários, sites institucionais. Bastantes manuais. A internet hoje em dia está bastante avançada nesse ponto. A fonte de informação que mais utilizo, por exemplo, são revistas científicas, a Nature, por exemplo, uma das que eu mais uso, e também sites das próprias universidades, como de Oxford e a própria Foucault também. As fontes nacionais, por causa do Covid, o DGS, o Instituto Nacional Ricardo de Jorge, por exemplo, internacionalmente, por exemplo, a revista The Science. Na web encontram-se recursos de excelência, mas também sites de objetivos dúbios e de qualidade duvidosa. Deves, por isso, ter sempre atenção à relevância, à intenção, aos autores e às referências bibliográficas. Existem ainda três tipos de fontes de informação. As primárias referem-se a teses, artigos de investigação que reportam novos resultados, relatórios científicos e técnicos, atas de congressos, estatísticas, entrevistas, inquéritos, entre muitos outros. No fundo, trata-se de tudo o que contém a informação original sobre determinado tema. As secundárias incluem catálogos de biblioteca e livros e artigos que relatem ou resumam as descobertas de outros. Ou seja, são fontes que têm como função resumir e estruturar a informação das fontes primárias. Já as fontes terciárias estão associadas a livros que ofereçam bases e ajudem a formar uma ideia geral de um assunto, por exemplo, as enciclopédias ou os dicionários. Algumas das bases de dados e dos motores de busca mais usados são Web of Science, Scopus, Science Direct e ProQuest. E é com este tipo de publicações que comunicadores de ciência procuram alargar o conhecimento existente sobre esta área do saber e assinalar com maior clareza as lacunas que é necessário comatar na área da comunicação de ciência.